Bom, e o Corém interditou um setor de enfermagem da unidade de saúde de Francisco Aires. Qual era o problema por lá, Nanda? Isso, Cintia. O setor de enfermagem da unidade mista de saúde Vicente de Lucas de Brito, na cidade de Francisco Aires, que fica a pouco mais de 200 quilômetros daqui de Terezina, foi interditado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí por falta de enfermeiros. Segundo o órgão, as ilegalidades encontradas foram a ausência de enfermeiro no período noturno e aos domingos, a inexistência de um enfermeiro responsável técnico, além também da estrutura física precária e repouso inadequado dos profissionais da saúde nessa unidade mista. O hospital foi vistoriado pela divisão de fiscalização do Conselho e a interdição, segundo o Corém, foi decretada após a persistência dessas irregularidades, tendo em vista que há pouco tempo o Corém já havia notificado a unidade mista de saúde de Francisco Aires devido a esses problemas que foram relatados pelos próprios profissionais que atuam na unidade mista. Conforme o Conselho, os serviços de outras especialidades continuarão funcionando normalmente, porém os atendimentos realizados por profissionais de enfermagem, como a administração de medicamentos, estão suspensos. Até agora, a Prefeitura de Francisco Aires não se manifestou sobre o ocorrido, nós também estamos entrando em contato com a Prefeita Eugênia de Souza para saber também o que será feito diante dessa situação que coloca em risco o atendimento básico à saúde da população.